Galera, a Black Friday foi antecipada, é isso mesmo, galerinha, a gente vai ter uma super, mega, ultra, meta, blast, promoção de muitas lojas, e não tô falando só do AliExpress não, cara, então assim, além de ter promoção no AliExpress com cupom de discote, tem Prime Day da Amazon também, cara, então assim, é pra aproveitar mesmo aí que Júlio chegou chutando balde, tem muita promoção boa pra gente aproveitar e eu vou te mostrar tudo aqui nesse vídeo. Esse vídeo é um oferecimento GVG Mall, saia do barco do Jack Sparrow e adquira já sua Key original Microsoft. A GVG Mall é o melhor lugar pra você encontrar com confiança, Windows, Office, jogos, gift cards e muito mais. Ao adquirir seu Windows ou Office, aplique nosso cupom exclusivo TN25 pra ganhar um descontão. Ativando seu Windows 10, você ainda pode atualizar o seu sistema para o Windows 11 gratuitamente. Ao receber sua Key, clique em menu iniciar, configurações, ativar o Windows agora, alterar a chave do produto, cole sua chave GVG Mall e pronto. Seu Windows totalmente fora da craqueagem. Links na descrição. Fala galera, René Guimarães aqui, seja muito bem-vindo ao canal do Tecnã. No vídeo de hoje, um vídeozinho rápido e informativo pra você ficar ligado que vem promoção aí, cara, a partir da semana que vem, tá? Semana que vem vai ser semana de promoção Black Friday antecipada, viu, cara? E, consequentemente, pode ser a nossa última promoção no AliExpress, infelizmente. Mas vem aqui que eu vou te mostrar tudo nesse vídeo. O seguinte, galerinho, o melhor site pra você pegar promoção de oferta aqui no Brasilzão, cara, vai ser aqui, ó, no site do Tecnã. Do Brasil que eu falo não é só oferta brasileira, não. Tanto no AliExpress como de fora, né? Terabyte, Pichal, Amazon, AliExpress, tudo tá reunido aqui na nossa plataforma, tudo. E você tem acesso também às melhores promoções dos nossos grupos de ofertas. Lá vai ser o principal lugar pra você acompanhar as melhores ofertas das promoções da semana que vem. Então não deixa de participar. O link tá aqui na descrição, nesse QR Code, tudo aqui pra vocês, tá? Não deixa de participar mesmo, galerinha, porque é realmente importante pra você economizar o máximo possível aí que você conseguir. Além disso, os cupons de desconto da promoção vão estar aqui no site pra vocês. Então já deixa salvo aí nos favoritos, beleza? Pra você não perder lá promoção, meus amigos. Eu vou atualizar em breve aqui com os novos cupons da promoção que vai começar na semana que vem do AliExpress. Eu já vou te mostrar quais são os cupons deles, tá? Mas antes eu quero te falar que também vai ter a promoção na Amazon. É todos no mesmo dia praticamente, tá? Na Amazon vai começar dia 11 e vai até o dia 12, né? Terça e quarta da semana que vem. Só que já tá rolando o esquenta do Prime Day, né? A promoção Prime Day da Amazon começa dia 11 e 12. Mas já tá rolando ofertas do Prime Day esquentando, né? Algumas ofertas, algumas com produtos já estão no preço de Prime Day pra fazer aquela movimentação, aquela agitação na galera. Eu vou te mostrar aqui que tá valendo a pena pra caramba já comprar na Amazon, cara. Tá muito legal, tem muita coisa boa pra vocês comprarem, galerinha. Vale super a pena, tá? Então esquenta Prime Day já tá valendo. Prime Day oficial dia 11 e 12. E a gente vai cobrir todas as ofertas boas que tiverem na Amazon. Inclusive os nossos grupos de ofertas, tá? Então não deixe de participar dos grupão aí. Se vocês olharem aqui, cara, o que já tá rolando de esquenta do Prime Day, tá? Todas essas ofertas aqui são de esquenta do Prime Day, tá, pessoal? Muita coisa bacana, tá? Tem produtos aí de suplementos, né? Academia e tudo mais aí, super valendo a pena. Produtos pra nenéns aí, ó. Pra você que é pra mãe, papai. Vale super a pena. Produtinhos de beleza, vinho, bebidas. Produtinhos de beleza, protetor solar, cremes, né? Toda essa gama de coisas aí que são coisas de utensílios, né? Domésticos, coisas do dia a dia que a gente já realmente precisa comprar no dia a dia, né, cara? E por falar em comprar do dia a dia, eu te convido também a participar, cara. Até mesmo aqui, ó, do nosso grupão de ofertas gerais, galera. Aqui é o grupão que tem oferta de tudo. Então, no Prime Day, cara, esse grupão aqui vai ser essencial pra vocês com toda certeza, ó. Isso aqui é a promoção que a gente vai mandando diariamente aí pra vocês. Todos os momentos tem promoção boa de tudo, de tudo. Tem de tudo no grupo, cara, né? Desde uma simples batata frita até aquecedor aí, como vocês podem ver aí na tela pra vocês. Então não deixem de participar lá também do grupão de ofertas gerais, não, porque vai ser bom pra vocês mesmo. Além disso, vai ter promoção de livros, né, cara? Eletrônicos. Aliás, tudo isso aqui que eu tô te mostrando na tela é o que já tá valendo de promoção do Prime Day. Eu até separei algumas ofertinhas pra mostrar aqui pra vocês. Como aqui, por exemplo, ó, esse clamper, né? O iClamper, o famoso iClamper aí, cara, que é o filtro de linha mais seguro pra você ligar os seus equipamentos eletrônicos, principalmente pra você que tá aqui e acompanha o canal que mexe com o PC Gamer, tá? Fuja de filtro de... ó, fuja de filtro de linha é nada. Filtro de linha é sempre. Fuja de estabilizador. Use o filtro de linha de qualidade, que tem proteção. E um desses aqui, o mais, né, o mais famoso de todos e que tem realmente uma super proteção é da Clamper. E sabe o que é o mais legal, cara? A Clamper é brasileira, tá, cara? É uma empresa brasileira muito bem renomada. E é um excelente investimento. Eu mesmo tenho dois desses camaradinhas aqui, porque eu tenho muitas tomadas. E, cara, vale super a pena aqui o iClamperzão aí de cinco tomadinhas. Já tá valendo a oferta do Prime Day antecipada aí, ó. Tá saindo a R$44,90. Cara, dispositivos Eco, tá? Dispositivos Eco. Olha só, eu tenho uma. Eu tenho um dispositivo Eco aqui, ó. Se liga só, se liga só. Alexa, acabei de gravar. Tá no escuro, meus amigos. Tá no escuro. Olha aí, vamos ver. Porque eu configurei, né, o meu dispositivo aqui com a Alexa pra se integrar aqui com as minhas luzes. Deixa eu ligar de novo, né? Alexa, hora de gravar. Beleza, voltamos aqui com a luz pra você me enxergar melhor de novo, né? Então eu já configurei todos os dispositivos, luzes, todos aqui na minha Alexa, cara. E, cara, além disso, ela faz muitas outras coisas. E o som dela é sensacional pra você que quer escutar aquela musiquinha, cara. É realmente um som deterar o fôlego. E olha que a minha é a versão EcoDot 3, né? Da terceira geração. E a gente teve, né, recém-lançado aí novos dispositivos Eco e os dispositivos de quarta geração sensacional demais, tá? Tem muita oferta boa aqui já no esquenta do Prime Day aí, ó. Como, por exemplo, a nova EcoPop, que é o dispositivo agora mais baratinho aí pra quem quer ter uma Alexa em casa aí, né, cara? Um dispositivo Eco. Muito legal, muito bacaninha, né? Qualidade sonora sensacional. Sensacional. E o precinho tá muito legal, cara. Tá saindo a 209 reais aí já. Com 12 vezes sem juros, né? Já tá valendo, cara. Quem quiser comprar, já pega aí. Eu tô deixando, claro, os links aqui na descrição do que já tá valendo a pena pra vocês. A EcoDot de quarta geração, galera. E uma das melhores aí que tem, né? Recém-lançadas aí também. Um dos melhores dispositivos EcoDot que tem aí. Esse aqui da quarta geração, sensacional demais. Tem o reloginho e tudo mais aqui. Qualidade sonora incrível, né, cara? Incrível. Quem tem, sabe. Quem tem, sabe o que eu tô falando. Quem não tem, pega que vocês vão gostar. Meus amigos, tá saindo de 299 reais aí. Já tá valendo essa oferta. Já é a oferta do Prime Day antecipada. Olha só que legal, né? Colocaram aqui um combo aqui pra você, né, cara? O dispositivo Eco já com uma lâmpada inteligente, né? Já pra você brincar, começar a brincar, ver como é que funciona. Você coloca a lâmpada aqui. A gente é inteligente, ela é RGB. Você consegue controlar pela voz, né? Essa mesma coisa que eu fiz aqui, né? De apagar as luzes e tudo mais. É com um tipo de dispositivo desse aqui, né? Com lâmpadazinhas como essa aqui também. Você consegue fazer. Tem esse outro dispositivo aqui, que é o dispositivo Eco, tá? Esse aqui é diferente do EcoDot, galerinha. Embora assim o formato seja muito igual. Se você for olhar assim, é a mesma coisa, só que mais caro. Não, 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 não. Não se enganem, tá? Esse carinha aqui é o Eco. O dispositivo Eco, ele é gigante. Esse aqui é pra quem busca um som mais alto. Uma coisa mais de qualidade, mais cinematográfica. Vamos dizer assim, tá, galerinha? É realmente um dispositivo fantástico. O Eco é pra um ambiente maior, né? Pra você que é, sei lá, numa área de churrasco, alguma coisa nesse sentido. Vale mais a pena ter o Eco, porque é uma caixa bem grandona, bem maior. É o mesmo formato aqui do EcoDot, mas ele é maiorzão, tem uma potência maior, né? Tem qualidade maiores aí também no dispositivo. E tá com preço legal pra caramba, saindo R$ 549. Tem também a EcoShow, que essa aqui tem a telinha, né? Com relógios, widgets e muito mais, né? Vale super a pena também. Calendários, esse aqui é um excelente item também. Pra deixar ali na cabeceira da cama também seria legal. Ou no seu escritório, sei lá, em algum lugar. Vale a pena pra caramba. E você consegue ter acesso nele a assistir alguns programas, né? Como o Netflix, Prime Video, né? Porque ele tem no telinha, né? Como tem a telinha, você consegue fazer outras coisas, além de só comandos por voz. Tem os Ecos Buds também, né? Que são os dispositivos de fone sem fio da Amazon, né, cara? Que é a mesma qualidade sonora que tem os dispositivos Eco, só que em formato de Bud e cancelamento de ruído ativo. Ativo. Ele tem micro-microfones que capitam os ruídos ambientes e vai dar uma frequência, uma antifrequência, né, dos dispositivos que vai fazer cancelar esses ruídos enquanto você estiver com o fone aqui, cara. Então, tipo assim, ao mesmo tempo que tá tocando a música, ele tá mandando um antirruído e você não escuta nada do lado de fora e só escuta ali o seu somzão maneiro, viu, cara? Com qualidade excelente, obviamente. Além disso, galerinha, pra você aí que quer curtir o Prime Day, tem muita oferta pra quem é cliente Prime. E clientes Prime, você tem acesso 30 dias gratuito pra você experimentar, cara. Então, vale a pena fazer o Prime. Se você gostar, você continua, eu, por exemplo, só assino o Prime no plano anual, inclusive, porque eu gosto pra caramba de ser Prime, tô sempre comprando na Amazon, vale super a pena. É um preço super em conta e você ainda tem ali o Prime Video, Amazon Music, um monte de coisa integrada, né, Kindle e tudo mais. E além disso, tá tendo aí uma promoção aí pra esse Prime Day. E para os clientes Primes que ainda não compraram pelo aplicativo da Amazon, vão ganhar aí um cuponzinho, tá certo? Que é um cuponzinho de 20 reais de desconto na sua primeira compra no app. Então, qualquer coisa que você comprar na primeira compra lá no app, tendo um cliente Prime, você ganha 20 contos de desconto. Como eu te falei, pra se tornar Prime, se você nunca foi, é 30 dias gratuitos. Então, faça que vale a pena pra quem quer fazer... Cara, ser Prime é muito bom porque você ganha frete grátis em muitos, muitos, muitos produtos. Além de tudo isso que eu te falei, né, todas as vantagens de ser um Prime. Tem tudo isso aqui, galera, aí, ó, frete grátis, filme no Amazon Music, ó, no Amazon Prime Video, Amazon Music, tem livros, tem as promoções, e o mais da hora é os frete grátis e rápidos, cara. Dependendo da cidade que você mora, você compra num dia e chega no mesmo dia ou no outro dia, é muito louco. E o precinho aí, ó, tá bacana, cara. R$14,90 por mês ou R$119,00 por ano. Eu pego esse aqui, ó, R$119,00 por ano, vale a pena, super a pena, vale muita vantagem pra caramba. E além disso, como eu te falei, teste por 30 dias grátis. Você não precisa pagar nada, é gratuito o teste do Prime. Você vai ficar 30 dias cliente Prime, tendo todos esses benefícios aí, tá certo? Cancele a hora que quiser, sem fidelidade. Vamos falar aqui agora da promoção do AliExpress, então, que tá na hora de falar do AliExpress aqui, galerinha. Olha só, vai ter a promoção aí de férias de julho do AliExpress, que a gente tem cupons maneiritos, tá? Cuponzinhos aí de desconto férias 25 e férias 60. 25 de desconto a cada 250 gastos e 60 reais de desconto a cada 600 gastos. Esses cupons vão estar lá no nosso site também, pra você só clicar e copiar, tá certo? Além disso, né, galerinha, vai rolar aquele desconto progressivo também, tá? A cada 150 reais gastos, 15 reais de desconto automático em alguns produtos, limitado a 45 reais. Então, quem já tá acostumado aí sabe como é que funciona. Então, vai ter cupom de desconto automático, mais uns cupons extras que são cumulativos, isso é o mais legal, né? Se você tá no desconto automático, você consegue colocar mais um cuponzinho, tem mais desconto ainda. Além de frete grátis em milhões de produtos. E algumas entregas relâmbagos para as capitais brasileiras. Sim, tá sensacional pra caramba. E, claro, a gente vai divulgar as melhores ofertas lá nos grupos, tá? Eu separei aqui alguns produtos que eu acho que vale a pena a gente já importar, principalmente pra galera que quer comprar, sem correr o risco de não ser taxado. Porque, cara, pode ser a nossa última promoção no AliExpress que a gente pode comprar produtos, esses produtos mais caros, e ainda por cima não ter a chance de ser taxado, né, galera? Como, por exemplo, aqui, ó, placas de vídeo, né, cara? Nossa última oportunidade aí, porque, como vocês bem sabem, dia 1º de agosto vai entrar aí a nova digital taxa aí, vai vir coisa ruim pra caramba pro lado da gente, e só compras abaixo de 50 dólares é que vão passar sem ser taxado no imposto federal, mas ainda vai ter incidência do ICMS, que é 17%. Então vai tudo ficar mais caro a partir do mês que vem. Se você quer aproveitar no AliExpress, cara, o momento é esse, e ainda mais que vale na regra antiga, que você ainda tem a chance de não ser taxado, e a chance de não ser taxado na regra antiga é bem menor do que na próxima regra, que vai, literalmente, tudo ser taxado, né? Então a gente vai ter aí, ó, RX 6600, hein, meu? Nesse preço aqui, ó, já tá bacana pra caramba, cerca de 800 reais. Acredito eu que dá pra gente pegar os cuponzinhos, pegar ali em torno de 700 e pouco, 790 reais ali, vai ficar um precinho bem interessante. 2060 super também, eu acho que vai dar pra gente pegar ali em torno de 900 reais, eu indico também pra galera pegar aí. E o que você já tiver interesse, já vai salvando no carrinho aí também do seu AliExpress, porque quanto mais você salva no carrinho, mais você pode ganhar moedinhas, que essas moedinhas no final da sua compra vão te dar mais desconto, além dos descontos que você tem aí, todos aí que eu te mostrei nas promoções, tá? É importante colocar no carrinho. Kitzinho, galera, e olha só, apareceu aqui num custo-benefício interessante, já hoje a gente tá mandando lá no nosso grupo de ofertas esse kit aqui, e com os cuponzinhos de desconto mantendo esse preço aqui, vai ser o kit com o melhor custo-benefício da promoção, tá? Literalmente. Uma placa meio bacana, que aqui é D4, 2667 V4, um dos melhores íons aí disponíveis hoje pra gente, e 32 GB de memória. Sensacional, viu? Sensacional. Tudo isso por menos de 700 reais. Imagina com os cuponzinhos de desconto, vai ficar com preço sensacional demais. Vai tá muito bom também pra gente comprar processador Ryzen, né, galerinha? Tá saindo aí o Ryzen 5 3500X aí, 289 reais aí, ó, vai ficar com preço bom com o cuponzinho de descontos. Indico também demais pegar o Ryzen 5 1600, esse aqui já tá até valendo aqui, cara, já tá num preço excelente. Bacana também vai ser os Ryzen 5 5600G, pra quem tem interesse nesse tipo de processador, com vídeo integrado, e aqueles super poderosos, como o Ryzen 7 5700X. inclusive a gente trouxe aqui no canal, eu uso e realmente é poderoso demais. Inclusive tem sempre os cupons da loja, né, galerinha? Você tem que pegar cuponzinho de loja quando tiver também, como por exemplo aqui, ó. Olha só a diferença de preço que fica o cuponzinho da loja, 835 reais. Aí você imagina, tem o cuponzinho lá que vai dar 60 reais de desconto, mais os cupons cumulativos automáticos. Então esse processador aqui vai sair abaixo dos 700 reais, vai ser preços históricos, preços de Black Friday mesmo. Aí teria também as placas-mães, né, pra processadores Ryzen, galerinha. Só que aí, cara, tem um negócio, né, a Terra Baixa tá com muitas promoções de placas-mães da Maxxan, que tem disponível no AliExpress também. Tá saindo um pouquinho mais caro, mas você não tem chance de ser taxado e tem a garantia no Brasil, né, cara? Então vale a pena pra caramba. Só um exemplo aqui pra vocês, ó, a B450 da Maxxan tá saindo a 329 reais. É precinho de AliExpress, cara. Praticamente precinho de AliExpress, né? Sai um pouquinho mais caro? Sai um pouquinho mais caro, mas você tem aqui a garantia e você sabe que você não vai ser taxado antes que vai chegar com toda a certeza aí na sua casa, né? Produtinho do AliExpress sendo vendido no Brasil com preço baixo, valendo a pena pra caramba, tá? Já tô dando esse spoiler aí pra quem quer comprar a placa-mãe, cara. Eu tô indicando mais comprar no Brasil. Tá valendo mais a pena comprar no Brasil hoje em dia, tá? Já que não tem chance de ser taxado, o preço não tá tão diferente do lado Ali. Como você pode ver aqui, ó, a mesma B450 aqui no Ali. É claro, sai um pouquinho mais barato, como eu falei com vocês. 280. Uma diferença de 49 reais, galerinha. Se você for taxado aqui numa placa-mãe dessa aqui hoje em dia, cara, acabou. Você vai pagar uma taxa ali de 60%, vai ficar mais caro do que comprar aqui no Brasil e você ainda não vai ter a garantia de um ano aqui dentro do território nacional, né? Então, na boa, quer tentar a sorte de economizar aqui no AliExpress? Vai na fé. Mas eu acho que tá valendo super a pena comprar essas placas-mães aqui no Brasil, principalmente essas aqui da Maxan. Além disso, né, cara, memória, kit de memória, também vai ser excelente pra gente comprar nessa promoção. Aí no AliExpress ainda tá valendo super a pena. E SSD, né, cara? A gente sempre vê as SSDs aí de... de 1TB saindo com preços incríveis, cara, por menos de 200 reais. E é claro que vai rolar isso também na promoção que a gente vai divulgar lá nos grupos de ofertas. E uma das placas de vídeo que eu considero também aí pra você deixar no seu carrinho aí, se você quer comprar, né, tá buscando aquele PC mais barato possível, RX 580. E essa sim, né, cara, sempre saindo aqui por volta dos 50 dólares, que na regra, na próxima regra, ela vai... A gente, dependendo da promoção, a gente ainda vai conseguir pegá-la só com 17% do ICMS, em vez de pegar a taxa completa, né, de 60%, mais 17%, que vai ficar inviável pra maioria dos itens do AliExpress. Então, RX 580 aí com cupom de loja, mais uns cupons da promoção. Acreditei que vai ficar abaixo dos 50 dólares, vai ficar num preço bacana, vale a pena colocar no carrinho aí também. E todos os links desses produtos pra você colocar no carrinho, aproveitar também da Amazon Prime Day, aqui na descrição, viu, galera? Vou ficando por aqui, então. Um grande abraço e até a próxima. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho